A Pordata associa-se de forma muito entusiasta a este momento de celebração dos 20 anos da Rede de Botecas Escolares. A Rede de Botecas Escolares foi, desde o primeiro momento da Pordata, uma sua grande aliada. Fui, aliás, recuperar o primeiro contacto que a Pordata recebeu da RBE. Foi um e-mail de 23 de março de 2010, precisamente um mês depois da Pordata ter nascido. Nesse e-mail, a doutora Margarida Toscano, em nome da doutora Teresa Calçada, propunhou um encontro entre a RBE e a Pordata para se pensar em formas de trabalho conjunto, no sentido de se reforçar a literacia estatística dos mais jovens. Desde então, muitas iniciativas com a RBE têm acontecido, como a formação Pordata nas escolas, enquanto ferramenta de suporte às aprendizagens, passando pelos concursos nacionais RBE Pordata, nas escolas com ensino secundário, convidando-o à realização de trabalhos sobre diversas facetas da sociedade portuguesa, ou ainda a partilha de dados estatísticos, sendo a Rede de Botecas Escolares uma das fontes de dados da Pordata. Diz-se que H.G. Wells terá afirmado no início do século XIX que um dia o pensamento estatístico será tão necessário para ser um cidadão capaz como o saber ler e escrever. Hoje, em pleno século XXI, não temos dúvidas que esse dia chegou. Os tempos mudaram e a RBE tem acompanhado de forma exemplar esses tempos de mudança, sempre em nome de uma sociedade mais informada, mais habilitada e, por isso, mais livre. Essa é também a razão do trabalho da Pordata e é por isso que acredito que a parceria entre a RBE e a Pordata pode ser um exemplo excelente de uma boa história com um imenso futuro.